Agora se isso incomodou geral, porque eu percebi que incomodou de fato Porque eu fiquei dentro do meu quarto E eu gosto, porque eu sou o mais velho da turma Às vezes pode ser que os papos não se batam As ideias Eu sou um cara mais reservado Mas se isso é o que eu vou contar pra você pra eu não estar na próxima É a sua opinião e pra mim é diferenciado Tá todo mundo aí? Todo mundo aí? Vem, 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 troca Vem, 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 vem Trope, vá por ela Só espero que ninguém leve nada pro coração Tem que abraçar, trope, isso aqui querendo ou não é uma família Se não for uma família não manda, mano Não, não, é porque chegaram falando assim Ah, deram muito alto e tá cansado Eu falei, quem disse que eu tô cansado? Mas eu não joguei, mas eu não joguei E você nega uma foto? Ontem na festa você tava preso E quem foi lá conversar contigo foi eu Aí você vem falar que os deverão não deve estar aqui Quem não deve estar aqui é você na próxima Tchau Tchau Tchau